Doutor Omar Gerratarra é médico ultrassonografista, ginecologista, obstetra e ultrassonografista. Para ser ultrassonografista é uma especialização feita à parte na área da medicina? Sim, hoje é considerado uma especialidade à parte. Antigamente, os clínicos, os ginecologistas, obstetras que pretendiam se utilizar do método, eles faziam apenas um curso e já estava regularizado. Tanto que todos os ultrassonografistas mais antigos, eles não tiveram uma formação específica na área de ultrassonografia. Hoje não. Hoje a ultrassonografia é considerada uma especialidade médica. Você tem que estar afiliado ao Colégio Brasileiro de Radiologia. Ela era considerada também uma subespecialidade da radiologia. Então, por exemplo, a minha especialidade, eu sou radiologista, especialista em diagnóstico por imagem, com subespecialização em ultrassonografia. Entendeu? Então são duas especialidades. Você se forma na especialidade maior, que é a radiologia, que hoje se chama diagnóstico por imagem, né? Que envolve tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria, todos os métodos de imagem. E aí a subespecialidade é a ultrassonografia. Porque eu me lembro, isso já faz algum tempinho, de você fazendo ultrasson em grávidas, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive, a coisa está ficando tão detalhada que hoje, por exemplo, os próprios ultrassonografistas estão se subespecializando. Então hoje você tem ultrassonografistas que trabalham mais com medicina fetal. Por exemplo, na clínica, na ultramédia, nós temos médicos lá, estou falando da ultramédia, que é a clínica onde eu trabalho, né? Nós temos lá médicos que fazem só ultrasson músculo esquelético. Por exemplo, de ombro, de articulação, de cotovelo. Se você for lá, por exemplo, para marcar um exame desse, quem vai lhe atender vai ser o doutor Benedito. Se você for fazer algum exame na área de medicina fetal, por exemplo, um exame obstétrico, um exame de gravidez, ou um exame ginecológico, aí provavelmente eu ou o doutor Zampar vamos atender, que somos os dois médicos mais voltados para essa área. E assim por diante, cara. Agora, o ultrassom é uma prevenção de saúde, tanto para o homem como para a mulher. Sem dúvida, Mafalda. Hoje, a ultrassonografia, o ecografia, ultrassom e eco é a mesma coisa, você entendeu? A ultrassonografia, ela se desenvolveu tanto que todos os exames preventivos, que são chamados exames preventivos, tanto para o homem como para a mulher, eles não podem abrir mão de ter algum tipo de ultrassonografia no meio. Eu não sei se você viu essa semana, a revista Exame veio na capa, na primeira página, uma matéria fantástica, sobre os executivos, as mulheres que trabalham, e eles colocaram uma coisa muito interessante, né? Quanto maior aquela correria do dia a dia do profissional, quanto maior a graduação dele, mais problemas ele tem tendência a ter. Problemas cardíacos, problemas de próstata, problemas ginecológicos, e aí a importância dos exames preventivos. E o ultrassom, ele vai detectar muito precocemente os problemas? Sem dúvida, por exemplo... Essa é a grande importância dele? É, porque se você detectar precocemente, você tem chance de tratar com maior êxito, né? Então, por exemplo, no caso da mulher. Então, no caso da mulher, nós temos o ultrassom de mamas. Então, o ultrassom de mamas não é o método principal de investigação de mamas. O método principal de investigação de mamas, de câncer de mama, é a mamografia. Ultrassomografia. Entretanto, a ultrassomografia... Vai trazer... Ela traz muitos subsídios para... O que a gente diz é assim, a ultrassomografia é um exame que tem muita sensibilidade. Qualquer lesãozinha que tiver na mama, ela aparece no ultrassom. Você realmente, se você fizer um exame com calma, bem detalhado, você consegue achar essa lesãozinha. Agora, a mamografia, ela vai ter maior especificidade. Então, se for um tipo de um começo de um câncer, ou uma lesão um pouco mais maligna, ou um processo inflamatório, qualquer coisa desse tipo, a mamografia vai concluir melhor do que a ultrassomografia. Então, são dois métodos complementares, né? Se for uma displasia mamária... Que é muito comum, né? É muito comum. É muito comum. Hoje, a maior parte das mulheres que tem aquela sensação dolorosa no seio, aquela sensação pré-menstrual dolorosa, que tem aquele seio encaroçado, e de repente veio a menstruação, passou, sumiu tudo. Ou melhorou. Então, é o que a gente antigamente chamava de displasia mamária. Hoje, nós chamamos de alterações benignas da mama. Então, já para tirar o... É a tecnologia, né? A tecnologia chega e o médico tem que acompanhar e evoluir. O equipamento que você usava há 10 anos atrás hoje está sucateado. Ah, o equipamento de 2 anos atrás já está sucateado. 2 anos e 10 anos. A tecnologia, olha, é como o computador. Você instala um programa, aí vem uma atualização, vem outra... E os aparelhos, principalmente os aparelhos de ultrassom, você vê, nós tivemos o aparelho de ultrassom bidimensional, que é aquele branco e preto. Depois, nós tivemos o Doppler. Você lembra? Você acompanhou. A gente veio aqui e falou várias vezes sobre esse tema, né? Que era aquele colorido que mostrava os vasos do bebê e tal. Depois, nós tivemos o 2D, que foi a montagem daquela carinha do nenê, que aparecia o bebê, já o rosto. Depois, agora nós já temos o 3D e o 4D. O 4D é aquela imagem infetal, porém em movimento. E assim por diante, cada congresso que a gente vai, cada evento que a gente vai nos grandes centros, em São Paulo ou no Rio, aparece uma novidade. Para vocês, médicos, a atualização, a pesquisa e os congressos é como uma cachaça, né? Vicia. Olha, não só é viciante, como é obrigatório a partir de agora. A Associação Médica Brasileira, através de uma determinação que foi feita no ano passado, junto com a implantação dos novos códigos de tabelas de honorários para os médicos, ela determinou que todos os médicos de todas as especialidades, para terem a sua certificação renovada, eles precisam ter um número de pontos mínimo por ano para manter essa titularidade. Então, um exemplo, você tem um cardiologista. Esse cardiologista, será que ele está se utilizando das mais modernas técnicas para investigar o seu coração? Para lhe acompanhar? Então, não há uma garantia. Hoje há uma garantia, porque para ele atender um convênio X ou Y, ele precisa ter o título de especialista. E para ele manter esse título de especialista, ele tem que frequentar todos os congressos. Assim como é o pediatra, né? O pediatra, o urologista, o ginecologista obstetra, então todas as especialidades, inclusive a nossa, que é de diagnóstico por imagem, nós temos que somar um mínimo de 20 pontos por ano, para manter o título. Eu acho isso muito bom, eu acho isso muito saudável, muito bom para todo mundo, né? Bom para todo mundo, é verdade. Obrigada por estar conosco, leva a tua culpa com... Opa, eu que agradeço, uma falta mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. De volta aqui mais vezes. Tá, muito obrigado pelo convite. Obrigada, hein? Prazer estar aqui.